Item de número 5, processo número 48500-0021-24-2013 Retorno da Companhia Força e Luz do Oeste para condição de suprida da Companhia Paranense de Energia Copel Relatou o diretor Divaldo Alves Santana Tem que abrir esse aqui Em 19 de março de 2013, a CFLO solicitou retorno à condição de distribuidora suprida integralmente pela Copel a partir de 1º de 3 de 2013, em vista da falta de condições financeiras de honrar com seus compromissos de compra de energia referentes à liquidação no âmbito da CCR Em reunião realizada na ANEL, em 23 de 3 de 2013, com a presença da Copel e da CFLO A Copel manifestou sua concordância completa e condicionada à aceitação pela ANEL de que o retorno da CFLO em prazo inferior a 5 anos não descaracterize o máximo esforço da Copel para fim de cálculo à exposição involuntária O relatório A previsão do decreto 5.163 para o retorno de distribuidora na condição de suprida é que seja observado o prazo de 5 anos, salvo que tenha anuência da supridora No caso aqui, a Copel manifestou sua concordância Então isso supra a exigência dos 5 anos Fica só a questão de tratar aqui a possível exposição involuntária da Copel Mas, sob o ponto de vista legal, não há nenhum óbvio ao acolhimento do pleito da CFLO Vou resumir a fundamentação A CFLO, de fato, comprou energia em diversos leilões Por exemplo, o leilão de geral e os leilões A-3 e A-8 que foram vencedores das empresas do Grupo Bertin Certo é que, em função desses últimos casos, a empresa ficou descontratada e exposta à PLD Então, mesmo sendo considerada exposição involuntária, tem um pagamento antecipado que gera bastante custo Então faz todo sentido o pleito A Copel fez a exigência de que ela só precisaria aceitar depois de 5 anos Aceitava antes, resolve um sério problema econômico Nós acatamos também a condição imposta pela Copel De que essa volta antes dos 5 anos da CFLO não signifique que a Copel está atendendo de qualquer jeito Se precisar, vai ser tratado como exposição involuntária Passo para o dispositivo Do exposto do que com o processo está listado Pela aprovação do retorno da CFLO ao mercado cativo da Copel A partir de 1º de maio de 2013 E também pela seção compulsória do CCR da CFLO para a Copel Pela transferência para a Copel das cotas de Itaipu, Angra 1 e 2 E a garantia física de potência pertence da CFLO E que o retorno da CFLO e a transferência dos seus CCRs e cotas para a Copel Não caracterizem um descumprimento pela Copel do critério do máximo esforço Não prejudicando dessa forma o cálculo de sua exposição involuntária em 2013 É o voto Em discussão Eu acho que aqui foi uma providência importante Que foi tomada lá pelo interventor Porque de fato essa saída da CFLO De ser suprida pela Copel para o mercado Dada a circunstância que o doutor Edivaldo já colocou Trouxe no primeiro momento para a própria concessionária E no segundo momento para o consumidor Porque isso aqui é a exposição no nível de PLD que está Certamente tem um impacto tarifário indesejado E claro que passando isso para a Copel Ainda que possa ser tratado lá como exposição involuntária No mercado da Copel Isso aqui é absolutamente significante Agora eu fiquei com uma dúvida Porque numa conversa que tive com ele sobre esse assunto A Copel manifestou uma preocupação Um entendimento pelo menos inicial Que talvez ela não pudesse concordar com essa data retroativa Primeiro de março Dado lá a condição dela de empresa estatal Parece que ela teria Talvez pudesse só Checar isso Aí você ajusta se for o caso Se a validade mesmo Do retorno seria a partir do primeiro de março Ou eventualmente uma data Ok Eu me lembro que eles colocaram isso Talvez isso tenha sido já superado Mas como não está aqui mencionado Talvez valha essa pena checar Então em votação Voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator E proclamo então que a diretoria decidiu Pela aprovação do retorno da companhia Força e Luz do Oeste Ao mercado cativo da Copel A partir de 1º de março Ou uma data ou outra que for verificada E também pela sessão compulsória do CCAR da CFLO para Copel Pela transferência para Copel Das cotas de Itaipu, Angra 1 e 2 E de garantia física e potência Pertencente à CFLO E que o retorno da CFLO A transferência dos seus CCAR E cotas para Copel Não caracteriza um descumprimento pela Copel Do critério do máximo esforço Não prejudicando dessa forma O cálculo de sua exposição involuntária em 2013 Próximo item